Capítulo 1 – O Nascimento de um Guerreiro Em um futuro não muito distante, no ano de 2257, o mundo havia mudado drasticamente. As fronteiras dos países já não existiam como antes. A humanidade estava unida por uma única bandeira, a União Terraquear. Mas, com essa união, veio também a guerra. O inimigo não era humano, mas uma raça alienígena que invadiu o planeta com uma tecnologia superior e uma força esmagadora. Era uma guerra pela sobrevivência da humanidade. Foi nesse cenário que nasceu Rafael Torre, um jovem de uma cidade esquecida no interior da América do Sul. Desde criança, Rafael sonhava em ser algo mais do que apenas um cidadão comum. Ele queria ser um herói, alguém que faria a diferença no campo de batalha. Ele ouvia as histórias dos grandes guerreiros que defendiam a Terra, vestidos com ternos de aço e armaduras avançadas que transformavam homens comuns em máquinas de combate quase invenciveis. Esses ternos eram a última esperança da humanidade na luta contra os invasores alienígenas. Aos 18 anos, Rafael se alistou na força de defesa Terraqueada e passou por um treinamento exaustivo. Ele era forte, determinado e resiliente, mas o que o destacava dos outros era sua vontade indomável de vencer, de proteger a Terra a qualquer custo. Depois de anos de serviço, Rafael foi finalmente escolhido para vestir o lendário terno de aço. Capítulo 2 – A Primeira Missão O terno de aço não era apenas uma armadura. Era uma fusão de biotecnologia, inteligência artificial e metalurgia avançada. Alimentado por um núcleo de energia quase inesgotável, o terno podia amplificar a força, a velocidade e os reflexos do usuário. Além disso, oferecia proteção contra a maioria das armas alienígenas, tornava-se o usuário imune a radiações mortais e era equipado com um arsenal devastador de armas. A primeira missão de Rafael como soldado de elite usando o terno de aço foi defender uma das últimas colônias humanas na lua. A colônia estava sob ataque de uma horda alienígena implacável e as forças convencionais já haviam sido dizimadas. Rafael e seu esquadrão foram enviados com o último recurso. Ao pisar no solo lunar, Rafael sentiu o peso da responsabilidade. A lua estava coberta por crateras de explosões e destroços de naves humanas flutuavam pelo campo de batalha. Seu terno de aço pousava com energia, como se estivesse vivo, e ele sentia a inteligência artificial do traje se conectando com sua mente, ajustando-se a cada movimento. A batalha foi brutal. Os alienígenas eram rápidos e ferozes, mas os guerreiros com o terno de aço eram mais rápidos, mais fortes. Rafael liderou seu esquadrão com coragem, enfrentando de frente as máquinas de guerra alienígenas e abrindo caminho através das defesas inimigas. Mesmo sob fogo pesado, ele não reculou. O terno absorve a maior parte dos ataques, permitindo que ele continuasse avançando. Após horas de combate intenso, Rafael e seu esquadrão conseguiram repelir os alienígenas e salvar a colônia. Ele era agora uma lenda viva entre os soldados. A humanidade tinha um novo herói, e seu nome ecoava pelos campos de batalha. Capítulo 3 – O inimigo desconhecido Meses se passaram, e Rafael continuou lutando em diversas frentes da guerra. Cada batalha trazia novos desafios, mas ele sempre se destacava, protegido por seu invencível terno de aço. No entanto, algo estava mudando. As forças alienígenas começaram a desenvolver novas armas.